Rotation gives power, tem que girar, rotação circular, só um movimento, só um movimento, só o corpo que tem que estar reto. Ok? So change the other one, the same thing, this hand, the leg goes this direction, this hand is here, and this moves this direction as you move. Na hora que a mão chegar lá, eu vou me mexer. Ok? This motion. This. This. Yeah? Or you can, after that block too. Podem também depois da defesa. Here he comes. Wow! Rotation. But, important thing is this has to, as soon as you touch, touch ten. O importante é quando encostar na mão, já encosta na cabeça ao mesmo tempo. Ok? So fast. So as soon as you touch here. Porque se você enrolar, a pessoa vai tocar. The timing is important. Tempo é importante. Time is important. Any questions? Alguma pergunta? No question? Nem. Alright. Let's try. 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 I'm in there. I'm in there now.